Quem é o homem por trás do Superman negro? Em julho desse ano, saíram atualizações sobre o filme do Superman negro, mas veio a confirmação de que a Warner e DC tinham sido fundidas a Discovery e tinha um novo CEO. Zaslav tinha barrado o Superman negro de J.J. Abrams e de um cara ativista político da causa negra chamado Tanner Hitchcoats. É desse cara que nós vamos falar hoje, meus queridos heróis. Quem é o homem por trás do possível Superman negro da DC? E que Superman negro será esse? Roda a vieta. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis. E muito mais da cultura pop pra você. Henry Cavill foi demitido da DC. Talvez Galgador. Talvez Momo. E quem sabe Ben Affleck. Mas por que será que tudo isso está acontecendo, Tony? Será que o Superman negro é o grande Superman que vai vir aí na mente do James Gunn e de toda essa galera aí que detém o poder desses personagens? Pois é, meu querido herói. Nós já anunciamos aqui que esse Superman negro já tinha sido descartado. Ou pelo menos muito, muito deixado de lado. Mas dessa vez parece que não. Parece que os planos são outros, né? A saída do Henry Cavill está mostrando isso, né? Principalmente a saída do Henry Cavill. Nós vamos falar sobre isso, mas antes queremos saber se você sabe inglês já. Se você ainda não sabe inglês. Se você quer aprender essa língua tão falada no mundo, tão necessária. Nós temos aqui o nosso querido professor Jonas Bressan. Com o curso da B-Way. Sim, um dos cursos mais famosos do Brasil e mais eficientes, Elvis. Pois é, cara. Jonas Bressan é um professor que tem mais de 20 anos de experiência. E esse curso é um apanhado de tudo que ele aprendeu e trouxe em uma didática incrível. Você não vai se arrepender. Não deixa para amanhã. Vai aqui no comentário fixado. Se inscreve no curso. Começa a estudar. Porque aprender inglês tem que ser para ontem. Antes da gente continuar aqui, eu quero avisar a todo mundo que assiste esse vídeo. E qualquer outro vídeo do canal Heróis e Mais que a gente critica atores, escritores, players desse mundo da cultura pop. A gente quer avisar o seguinte. Todo mundo tem o direito de ser criticado. E essas pessoas influenciam milhões. E essas pessoas estão sujeitas ao escrutínio de qualquer um. Então não vem aqui. Ah, eu não estou nem aí para a ideologia desse cara. Eu quero que ele faça um bom trabalho. Meu amigo, essa é a sua opinião. Na minha opinião, pessoas que têm esse tipo de ideologia, como o Tanner Hitchcock, não deveriam ter respeito nenhum. Tanner Hitchcock é um ativista radical. Radical. Beleza? Antes de você aí, meio moderado, né? Chegar aqui e falar, não, não sei o que. Cara, cada vez mais o discurso progressista, cheiroso, está ficando radical. E você que se diz moderado, não vai ter como ficar neutro. Porque se você ficar neutro, esse lado que está muito radical, você vai estar compactuando com ele, cara. Então bota isso na cabeça de vocês. Para com essa história de querer ser um cara limpinho. Ai não, eu não sou nem isso, não sou nem aquilo. Então chega aqui e comenta o que você quiser, mas saiba que você vai ter uma resposta de volta. Sim, Eves, eu assino embaixo o que você acabou de falar. Porque pessoas como o Tanner Hitchcock, mesmo tendo aí prêmios, livros publicados, também merecem ser criticados. Então você pode ser o cara que mais ganhou prêmio no mundo, você também deve ser, sim, criticado pelas suas ações, pelo que você anda fazendo. Tanner Hitchcock é escritor em residência no Arthur L. Carter Journalism Institute, na New You. É autor dos best-sellers The Beautiful Struggler, We Were 18 Years in Power e Entre o Mundo e Eu. Esse último vencedor do National Book Awards, em 2015. Tanner Hitchcock é beneficiário do MacArthur Fellowships e, atualmente, também autor dos quadrinhos da Marvel, Pantera Negra e Capitão América. O pai de Coates era membro dos Panteras Negras. O que foram os Panteras Negras, meus queridos heróis? Que foram os Panteras Negras, parceiro. Mais uma vez, dá um Google aí, mas nós vamos passar aqui um lápis bem rapidinho. Foi um dos movimentos pró-negritude mais radicais, é, pró-negritude. Pró-negritude, né? Mais radicais ali dos anos 60, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Esse grupo influencia diretamente grupos como Black Lives Matter e o próprio Obama tem, assim, um respeito enorme por esse grupo e por esse tipo de ativismo. Como o Tony falou, era um grupo radical que matou pessoas. Tem um autor de direita judeu chamado David Horowitz, que ele era esquerdista na época que esse grupo vivia e a mudança de chave dele foi quando uma amiga dele foi morta por consequências desse grupo. Então, defender esse tipo de ativismo é, no mínimo, controverso, né, Tony? Então, sabemos que Coates é filho de um dos integrantes desse movimento dos Panteras Negras e ele tem orgulho disso. Ou seja, uma raiz política ideológica... Radical. Radical tem aí o Coates, ok? Em fevereiro de 2021, Tanner Rich Coates foi contratado para escrever uma nova versão do último filho de Krypton, que inclui seguir as aventuras de um Superman negro. Apesar de causar grande impacto em 2021, nenhuma atualização sobre a reinicialização do Super veio após o anúncio inicial. Agora, um novo rumor do 4chan garante que Coates entregou o primeiro rascunho do filme em dezembro do ano passado, que tinha um clarquente negro durante a década de 40. No entanto, a Warner ordenou que reescrevesse e eles querem que o filme seja ambientado nos dias atuais. E a ideia foi totalmente descartada. Essa foi a notícia que a gente já tem vídeo aqui, que aconteceu em 2021. Só que temos atualizações aí a respeito deste Superman negro do Tanner Rich Coates, que é o personagem focado aqui deste vídeo, o Tanner Rich Coates. Só para você entender bem, depois que o Zaslav entrou, então ele pensou em pegar esse projeto e descartar, como a gente falou no início, certo? Essa notícia foi em 2021, estava tudo certinho, o cara já tinha entregue um rascunho. Para ilustrar ainda mais a mente distorcida e ideológica de Tanner Rich Coates, em 2021, ele, como escritor do Capitão América, compara o Jordan Peterson, um psiquiatra famoso, com o Caveira Vermelha, um dos inimigos mais cruéis do Capitão América. Então, Tanner Rich Coates pegou o Caveira Vermelha e transformou o Caveira Vermelha no Jordan Peterson. O Caveira Vermelha, nessa página que vocês estão vendo, tem aí, né, 10 regras para a vida, né, que o Caveira Vermelha está fazendo aí, né? E o Jordan Peterson ficou sabendo, e o que que aconteceu, né? Na história de Tanner Rich, o Caveira Vermelha é um palestrante que ensina as 10 regras para a vida, numa clara e nada sutil alusão ao popular livro do psicólogo. Ele diz a eles o que sempre desejaram ouvir, que eles são secretamente ótimos, que o mundo inteiro está contra eles, que se eles forem realmente homens, eles lutarão de volta, diz o protagonista em dado momento da história. Após a reação inicial, que diabos, no Twitter, Jordan Peterson indagou. Eu realmente vivo em um universo onde Tanner Rich Coates escreveu uma história em quadrinhos do Capitão América, apresentando uma paródia de minhas ideias como parte da filosofia do arco e vilão Caveira Vermelha? Pois é, meu querido herói, então, foi assim que o Jordan Peterson reagiu, né? E, poxa vida, valia até processo, mas... É, mas eles podem fazer o que quiserem, né? O eles, né? Os cheirosos, podem falar o que quiserem, podem atribuir bigodismo ao Jordan Peterson. E o Jordan Peterson é tão atacado, por quê? Porque ele ajuda homens. Ele ajuda homens, cara. A mensagem do Jordan Peterson é pra nós, homens, melhorarmos nossa vida e termos responsabilidade. Se o Tanner Rich Coates fosse realmente uma pessoa boa, ele teria pelo menos a hombridade de saber que o trabalho de Jordan Peterson ajudou muitos homens, e muitos desses à beira do suicídio, cara. Muitos desses à beira do suicídio e muitos desses negros. Vamos ler aqui uma frase do Tanner Rich Coates no livro dele, Entre Eu e o Mundo. O grande mito do poder negro no passado e no futuro é escrutinado nas aulas de história. O ódio ao exterminador não pode ser esquecido e nem perdoado, mas deve servir à superação do sonho americano, e não à simples integração. O que é que esse cara está falando aí, cara? É exatamente isso que você está pensando, cara. Negros não devem perdoar o que houve com eles. A mente desse cara é tão pequena que ele pensa que a escravidão só existiu nas Américas. Ele não entende, primeiro, a origem da escravidão e não entende a natureza humana. Então ele quer que hoje pessoas brancas sejam culpadas e os negros até se vinguem dessas pessoas que não têm nada a ver com o que aconteceu há séculos atrás. Com certeza o Tanner Rich Coates não é cristão, né? Pelo jeito. O perdão, cara, é um dos princípios cristãos mais divulgados por Jesus Cristo. Exatamente. Então já vamos anotar aí que esse cara não é cristão. Dizer que não existe integração, que não é pra existir entrega... Não deve, né? Não deve existir... A simples integração tem que ter uma... Tem que ter o quê, gente? Se não é pra integrar, se não é pra conviver junto, tem que fazer o quê, então? E o processo de definir quem faz parte desse povo sempre foi menos uma questão de genealogia e de aspecto fisionômico do que de hierarquia. Diferenças de cor de pele e de cabelo são antigas, mas a crença na proeminência da cor e do cabelo, a noção de que esses fatores possam organizar a sociedade corretamente e de que significam atributos mais profundos, os quais são indeléveis, é a nova ideia que prevalece no âmago dessas novas pessoas, que de forma desesperançosa, trágica e ilusória foram levadas a acreditar que são brancas. Pois é, de maneira geral, o Tanner Hitchcock, ele tenta trazer esse pensamento marxista pra mostrar a divisão das pessoas, e aí é que ele usa a raça pra isso. Tem um ponto que eu concordo com ele, que pele, cor de cabelo, tipo de cabelo, nada disso influencia em quem você é, na minha visão. Contudo, essa discussão não é tão preto no branco, tem muito cinza aí, porque a cultura também faz parte de quem nós somos, fisicamente. Então, cara, é uma discussão que a gente acredita que pessoas como o Tanner Hitchcock apenas atrapalham nesse tipo de discussão. Eles não ajudam em nada. E o texto é incoerente, pelo que dá pra ver, pelo tudo que ele vem fazendo, nesse texto, ele age incoerentemente. Com certeza, ele tem um pensamento superior dos negros, e depois diz que todo mundo é igual, e que essa divisão de cor foi um tipo, uma estrutura geral da sociedade que separou as pessoas em cores, entendeu? É o pensamento marxista, cara. É o pensamento marxista, vem também do Foucault, que tem aquela ideia de superestruturas que dominam tudo, subliminarmente. Então, assim, como a gente falou, todas essas teorias, toda essa discussão... Negam a realidade. Negam a realidade e, de certa forma, não é fácil você discutir isso. Você precisa realmente ler vários autores e tirar aí a sua conclusão, ok? Se você ler só autores como esse, você vai pensar realmente que o mundo é feito por brancos, por pessoas malvadas e que você é uma pessoa pobre só porque você é negro. Para encerrar sobre o Superman negro, o relatório da Variety, de dezembro de 2022, observa esta informação em meio à cobertura do filme do Superman proposto por James Gunn, que ele está escrevendo, e a saída repentina de Henry Cavill no papel do herói icônico que ocorreu dois meses após o seu retorno no filme do Adam Negro. As fontes do comércio disseram que o novo projeto de James Gunn não substituirá o conceito de J.J. Abrams e Tanner Hitch Coates, anunciado anteriormente que ainda está em desenvolvimento ativo. Ou seja, meu querido herói, minha querida heroína, a Variety trouxe essa informação de que é um conceito. O Superman negro vai ser um conceito. Por quê? O cara quis trazer o Superman negro dos anos 40. Depois eles pensaram, não, vamos atualizá-lo, vamos trazer nessa época aqui, na época moderna. E aí, que Superman nós teremos? Mais uma vez nós dizemos aqui que as pessoas estão sendo escolhidas em Hollywood, nessas empresas, nas produtoras, não por serem bons escritores, mas sim por serem ativistas políticos. O entretenimento está ameaçado por causa disso, meu querido herói. É por isso que você não vê mais obras tão boas. É por isso que você só vê hoje... E transcendentes, né, que transcendem uma geração. Não tem. Elas vivem no zeitgeist moderno, elas não conseguem passar daquele ponto... Daquele ponto atual, né? É, cinco anos no máximo, dez anos ela já mudou, porque a linguagem mudou, o ativismo foi para outra direção. E, cara, é tristeza. Nesse vídeo, a gente quis mostrar para vocês como esses ativistas existem, como eles trabalham. E, mais uma vez, todo mundo merece crítica até a gente. Se você não gostou do vídeo, escreve aí porque você não gostou. Dê o seu dislike e tal, mas escreve. A gente sabe que a maioria das pessoas que estão aqui gostam do nosso conteúdo. Então, por favor, dê o seu like e comenta aí também sobre Tana Hitchcoat e o Superman Negro. E para você que não se inscreve, assiste nossos vídeos, mas no final ainda não se inscreve, quem sabe esse vídeo você vai se inscrever. Exatamente, meu querido. Compartilha, compartilha. Faça outras pessoas conhecerem quem está por trás das obras atuais. Esse conteúdo é um conteúdo, como muitos outros aqui no canal, muito sensível, né? E, provavelmente, o algoritmo não vá distribuir como deveria distribuir, né? Nós temos aí muita audiência dessa galera, mas, é claro, se você quiser ajudar o canal de alguma forma e fazer com que conteúdos como esse continuem aqui, tem um QR Code aqui para você ajudar, tá bom? Um QR Code que você pode ajudar com qualquer valor. Tem também em nossa livraria, links de HQs que nós indicamos para você, coisa boa, tá? Para você adquirir também na nossa livraria ou na Amazon, tá? Aqui embaixo. Então, você adquirindo esses livros, HQs, você ajuda o canal de alguma forma. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.